Bem-vindos de volta ao Notícia Militar. Neste vídeo, falaremos sobre a negociação da venda de 12 caças da Sorrafal pela França, em um acordo de 3,2 bilhões de dólares em petróleo. Antes de irmos para o vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante e ajuda muito o canal. E, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para ficar por dentro das últimas atualizações aqui, no Notícia Militar. O Iraque deu início a um importante processo de reforço da sua capacidade de defesa aérea, ao negociar a compra de 12 caças da Sorrafal da França, um acordo estimado em cerca de 3,2 bilhões de dólares. Esse investimento faz parte de uma ampla tendência de modernização militar do Iraque, visando fortalecer as defesas do país, diante do contexto geopolítico instável da região, marcado por tensões e conflitos. Nas últimas décadas, o Iraque enfrentou uma série de conflitos devastadores que enfraqueceram significativamente suas forças armadas, incluindo a longa guerra Irã-Iraque, que durou oito anos durante a década de 1980. Em 1991, o Iraque foi invadido por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, para expulsar as tropas iraquianas do Kuwait após a invasão deste país por Saddam Hussein. Em 2003, o Iraque foi novamente invadido, sob a alegação de que possuía armas de destruição em massa e conexões com grupos terroristas, embora essas armas nunca tenham sido encontradas. Além disso, o conflito com o Estado Islâmico também levou à perda de controle de parte do território iraquiano. Essas guerras resultaram na perda de numerosos caças e equipamentos militares, deixando o país em uma posição vulnerável e reforçando a necessidade de modernizar sua estrutura de defesa. Segundo relatórios da imprensa árabe, o negócio inclui ainda a aquisição do sistema de radar Groundmaster, de fabricação francesa pela Thales Group, que terá um papel central na criação de uma rede de vigilância aérea mais robusta. A decisão de reforçar a frota de aeronaves de combate, como relatado pelo jornal francês La Tribune, sugere que o Ministério da Defesa iraquiano busca soluções multifuncionais, e de última geração, para equipar suas forças armadas. Com a primeira parcela de 240 milhões de dólares já paga, o acordo se destaca por seu método de pagamento, ao invés de dinheiro, o Iraque optou por efetuar as transações com barris de petróleo, uma abordagem que aproveita seus abundantes recursos naturais, e reflete suas prioridades econômicas. A incorporação dos Rafales visa reforçar a frota de F-16, de fabricação norte-americana, que atualmente formam a espinha dorsal da Força Aérea Iraquiana. Essa parceria reflete a recente alta nas exportações do Rafale, que viu um aumento nas vendas devido às características avançadas da aeronave, e aos acordos favoráveis, firmados pela Dassault Aviation, em colaboração com o Ministério Francês das Forças Armadas. Além da aquisição dos Rafales, o Iraque também comprou recentemente 12 helicópteros de transporte, erbas H-225M Caracal, o que demonstra um investimento contínuo na atualização das capacidades operacionais do seu exército. Estes helicópteros serão destinados à aviação do exército iraquiano, e incluem dois modelos reformados que, somados às novas unidades, expandem significativamente as capacidades de transporte da Força Iraquiana. O Rafale é amplamente conhecido por sua flexibilidade e tecnologia avançada, ostentando um design de asa delta, alimentado por dois motores Snecma M88, o que permite que o caça atinja velocidades de até MET 1,8, equivalente a cerca de 1,8 vezes a velocidade do som. Com alcance operacional de cerca de 1.850 km, que pode ser ampliado com tanques de combustível externos, o Rafale pode realizar missões que vão desde a superioridade aérea até o suporte terrestre e, em algumas forças aéreas, é preparado para a dissuasão estratégica. Um dos diferenciais do Rafale é sua aviônica avançada. Equipado com o radar RBE-2A de tecnologia AESA, o caça é capaz de rastrear múltiplos alvos ao mesmo tempo, oferecendo aos pilotos uma percepção situacional elevada. Além disso, seu sistema de guerra eletrônica Spectra, proporciona uma proteção robusta, contra uma variedade de ameaças, o que aumenta a segurança e eficácia das missões. A cabine conta com telas digitais modernas e controles do tipo rotas, mãos na manete e no manche, que facilitam as operações e diminuem a carga de trabalho do piloto. A capacidade de armamento do Rafale é outro ponto de destaque. Ele pode carregar uma variedade de armas, como mísseis Ararmica e Meteor, e bombas guiadas por laser GBU-12, além de mísseis de cruzeiro Scalp, para operações de alcance ampliado. Sua flexibilidade operacional permite que opere tanto a partir de bases terrestres quanto de porta-aviões, o que é estratégico para a França, pois fortalece tanto a marinha quanto a força aérea do país. A aquisição dos Rafales pelo Iraque representa mais que uma simples compra. Trata-se de um passo estratégico que, segundo alguns analistas, sinaliza uma possível reorientação da política de defesa iraquiana, buscando diversificar as fontes de apoio militar e reduzir a dependência dos Estados Unidos. Esse movimento pode ter implicações para as relações do Iraque com Washington, especialmente no que diz respeito à presença de tropas estrangeiras na região. Adicionalmente, a decisão de pagar com petróleo reflete a estratégia do Iraque em preservar seus recursos econômicos, num contexto global marcado pela inflação e pelo impacto de conflitos prolongados, como o da Ucrânia. No entanto, alguns especialistas acreditam que, ao comprar esses caças, o Iraque também está fazendo um investimento significativo em segurança regional. Com aeronaves mais modernas, o Iraque fortalece suas capacidades de defesa aérea, em um momento em que o Oriente Médio enfrenta desafios de segurança. A versatilidade do Rafale, apto para missões variadas, de superioridade aérea a suporte terrestre, confere ao Iraque um recurso estratégico para proteger sua soberania. Por outro lado, o acordo entre Iraque e França pode indicar uma aproximação mais ampla em termos de cooperação militar. A compra dos Rafales pode abrir caminho para futuras transações envolvendo tecnologias e sistemas de defesa, com potencial para tornar a parceria franco-iraquiana mais abrangente. A França, com sua ampla experiência na exportação de soluções militares integradas, provavelmente estará disposta a fornecer apoio adicional, como treinamentos e serviços de manutenção, que assegurem a operação eficiente dos novos caças. Contudo, a introdução do Rafale nas Forças Armadas do Iraque apresentará desafios significativos, tanto logísticos quanto técnicos. Trata-se de uma aeronave sofisticada, e seu uso eficaz demandará investimentos em treinamento de pilotos e técnicos. Isso envolve a construção de uma infraestrutura de apoio adequada, como simuladores e centros de manutenção, para que os Rafales possam operar em plena capacidade. O Iraque enfrenta desafios na manutenção de sua frota de F-16, com problemas de disponibilidade de peças de reposição e falta de pessoal técnico qualificado. Dada essa experiência, assegurar uma base técnica sólida e uma logística adequada será crucial para o sucesso do novo programa com o Rafale. A infraestrutura atual do Iraque precisará de adaptações para acomodar os novos jatos, e o apoio da França nesse processo poderá ser um fator decisivos para a plena integração da nova frota. A atualização das bases, e o desenvolvimento de novos protocolos de manutenção para o Rafale, serão elementos essenciais para garantir a prontidão operacional dessas aeronaves. Além disso, o Iraque poderá se beneficiar da transferência de conhecimento técnico e da cooperação estratégica com parceiros franceses, que podem oferecer suporte em aspectos críticos de operação e logística, garantindo uma integração bem-sucedida a longo prazo. Em resumo, a aquisição dos caças Rafale pelo Iraque representa um passo importante, no processo de modernização, de suas forças armadas, e reforça a autonomia estratégica do país. Enquanto o contexto geopolítico evolui, o impacto dessa compra vai além do ganho militar imediato, contribuindo para a posição do Iraque na região, e podendo influenciar suas relações com outros atores globais. E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo.